Aqui que level, que level! Muito low, muito low. Peguei por trás. Derrubei um. Peguei o Gibraltar. Ah, atrás de mim, atrás de mim! Caí! Dois amulados, eu te protege. A gente chegou dois seguidos. Comprou uma volta. Acho que foi uma. Foram duas. Não, foi uma só. A nave passando. A água lá nasceu aí. Eu caí na casa e todo mundo cai. Não tem problema. Tá errado, mano? Ah, tem um dourado aqui, velho. Aqui, ó. Eu não fui pra Renlock em vez de ir pra Devotion, mano. Sai da frente aí, Bagun. Sai da frente aí, Bagun. Pararam com o seletor. Preciso de colete, mano. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, mano. Ali, ó. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, mano. Atenção. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, mano. Já tem, já tem. Ali no chão. Aqui, ó. Reza braba. É o campeão, velho. Alô. Atrás? Em cima da casa. Peguei o campeão. Tem cara atrás. Peguei. Campeão tem loot dourado. Mochila guard. Peguei, peguei. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. É, mano. Na verdade, tem uma lifeline no time, cara. Eu vou, eu vou, dá pra lootar aqui sim, né. Olha pra trás Cleve, olha pra trás, se olhar pra trás é God Mas a Vobbs eu noquei pra correr do gás Mano, a gente tem que pegar esses caras na subida Taca a granada pra trás aí Vai aqui subindo aqui, vai deixar? Vai deixar? Você tem alguma mira aí, Cleve? Alguma mira, mano? Tá sobrando? Tá foda de eu vou te ter mira, cara Tem que ter dois na cabeça, 14 Vai ter mais que eu não Aqui, ó Provavelmente É outro squad, eu acho Olha que a TN caiu, que tava atrás de você O Watson tomou na cabeça, o Watson tá na merda Batmine eu tomou pra caralho Nice, 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 nice Bumbum, bumbum, Cleve? GG, bumbum, velho Matamos tudo, bagulho Mano, eu tava dentro da casa Aí eu rastrei o cara atrás de você, puta Só que tem N-prima aqui, velho O gás, cara Aqui, ó Preciso de mira, mano Tem mira? Preciso de mira Ah, vai a 3x mesmo, mano Vai a 3x mesmo, mano Vamos pegar esses caras que reviveram Eu preciso de shields Boa, reza brava De olho nos caras que reviveram o Eclep Aqui, aqui Tomou dois HS Caiu, a Riff caiu Quebra, quebra esse gerador de shield Tomou pra caralho na termite aí Um deles, né Eu derrubei Mirage ultou Rastrem ele Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, né Bangalore Aqui, aqui, Mirage Tomou 67 Mateu o Mirage Nice, time Tava de Lazaro Cara, ele tinha dois dourados, Mirage Só, só dois dourados, só Tá bom? Bala pesada e de energia, quem tem? Olha o gás, olha o gás, vambora, vambora Cara, só o aperto desse gás aí Carreguei meu ultimate, velho E aí, Kleber Tem algum dourado? Pode escolher, pode escolher qualquer um, mano Ah, esquina, tá ali, esquina, tá ali Bat find até lupa, caralho, velho Caiu O ar é pra safe, mano. Tem lá na frente, lá na frente. Bem atrás dessa daí, velho. E aqui em cima também tem. Embaixo. E em cima tomou uns 50, velho. Merda, caralho. Merda, caralho. Aqui que o Hebel, que que o Hebel. Muito low, muito low. Peguei por trás. Derrubei um. Peguei o Gibraltar. Ah, é atrás de mim, é atrás de mim. Caí. Caí. Doze amuladas, eu não me protege. Ah, é muito cara, velho. Cara, era no mata não. Puxa, mano. Será que era no mata não, velho? Caraca, era o último squad, mano. Nossa, velho. Mano, eu não sei se eu dei mole ou se foi azar, cara. Eu fui atrás do... 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 Ah, eu esbarrei com... Porra, um monte de gente, nada a ver, cara. Puxa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.